Aqui ó, vai Luizinho Ó a bichinha aí ó Pra quem nunca viu, ó, não tem marcação de pistão, tá? O foco aqui não vai me ajudar Ó, o pistão é liso, não tem marcação Isso aqui é stand, eu tenho o número 2, original da Coreia Esse aqui é original coreano, esse é original Entendeu? Número 2, ela não tem marcação nenhuma, então a stand Ó isso aqui galera, situação Também usou até o limite, né? Acabei de abrir aqui o 2, ó Dá uma olhada aqui na bronzina de biela Tá um fiozinho de cabelo, ó Não sei se vai dar pra ver no vídeo aí Olha isso aqui galera Rapaz, olha Ó, tá um fiozinho de cabelo Dá pra acreditar, ó Chega até rachada aqui, ó Tá vendo a rachadurinha? Aqui ó, ó Tá um fiozinho de cabelo a bichinha, é tudo solto Ó, só a casquinha Doideira, hein? Esse aqui usou até o limite máximo Vamos dar vida agora, né? Mandar pra etificar, o vira, o bloco, o cabeçote E ver o que vai dar Junto o cara nunca usou, ó Todo lugar tá assim, ó Cola pura, ó Cola pura Doideira Vamos pra cima, né? Obrigada.